Desfinge ou o desafio Ao falar, quero calar-me e deixar fluir a verdade para além dos acontecimentos. Peço a Deus que a minha expressão de voz no mundo não emudeça a voz do outro, que ao estancar, embaraça de algum modo meus caminhos. Permita a Deus que eu faça silêncio diante das imperfeições alheias, porque elas falam de minhas próprias fraquezas. Revelam o que sou em unidade com o outro. Quero fortalecer-me interiormente sem impor minha vontade aos outros nas situações, trazendo paz e não a guerra. Que eu emudeça para curar o mal em mim. Que eu tenha paciência e seja capaz de julgar os dragões internos. Que eu emudeça para curar o mal em mim. Que eu tenha paciência e seja capaz de subjulgar os dragões internos. Tal qual o desafio de um esfinge. Quero ter a força do leão e a leveza e a acuidade da águia. Que o meu impulso instintivo seja cada vez mais sutilizado e intuitivo. Inspirar amor por onde passar, perfume inigualável da presença sutil do Mestre em nós. Que a presença em tudo seja uma constante em minha vida. Que eu possa acolher sem cercear. Que eu possa acudir sem humilhar. Que eu possa colocar nos braços e ninar sem aprisionar. Que eu possa abrir-me sem me perder. Que eu possa conservar a inteireza. Distribuindo mais, reservando para mim. Que eu possa dar o passo em equilíbrio. Que a serenidade reine meus olhos e sorriso. Que meu corpo emane boas escolhas. Que meu útero seja preservado. Sagrado. Que meu cálice possa conter a verdade de minhas escolhas sábias e benéficas. Quero centrar-me. Concentrar-me. E no centro encontrar-me. Para irradiar mais e mais luz divina. Em conexão profunda e intensa com o Mestre interior. A paz no mundo comece em mim. E por mim resplandece em tudo e todos. Que a minha família permaneça unida. Em emanações de partilha, amor e bondade. O mundo é bom. E posso ser boa nele. Que a bondade reine em nossos corações. Que o medo esmoreça e enfraqueça desnutrido. Que a solidão não encontre espaço para ficar. Que a solitude seja a rainha dos nossos dessabores. Para que possamos encontrar a nós mesmos a cura para todos os males que queremos sanar. Que possamos ter o merecimento da cura e redenção. Que o perdão de Deus venha pelo arrependimento sincero e alto perdão. Somos seres estelares vivendo uma experiência terrena, material. Da verdadeira morada, viemos. E é para lá que vamos retornar. Que o plano espiritual guarneça nosso sono. Que a vigília seja de atenção plena. Que o sonho possa ser acolhido em nosso coração. E lá faça morada para nascer no real imanente. Que a transcendência se expanda em nossa vida. No pensar, sentir, querer. Que o material abraça o espiritual em liberdade, em união, sem separação. Que as dualidades encontrem o ponto do meio, do equilíbrio. Pintando o nosso quadro existencial de novas cores, tons e nuances. Que a vida supere a morte e a reverencia hora por outra. Reconhecendo que são fases da mesma coisa. Que tudo é Deus e Cristo em tudo. Nos amando na verdade, na vida, no caminho. Gotas ovalhadas de beleza internecem o meu ser. Sou toda revelação. Sou o eu sou. Em mim. O luís. O que é isso?